Agosto. Antes de falar mal desse mês, faz parte do inverno, viu? Friozinho gostoso, flor na cidade não tem, tá seco demais. Mas antes do azar, tem outra coisa no ar. Venta demais. Só isso? Só isso? Mas... Tranquilo mesmo. Azar? Não tem nada disso? Não, não acredito nisso. Se o mês de agosto lembra azar, a gente espanta o azar, às vezes, batendo na madeira três vezes. Sabia que quem inventou isso foi um povo lá, nórdico, chamado vikings? É, é verdade. Os três toques na madeira também é uma manifestação da nossa superstição. Não deixa de ser uma manifestação da nossa espiritualidade. E a origem é celta na medida em que a divindade era uma árvore, uma árvore da vida. E as pessoas encostavam nessa madeira, nessa árvore, como forma de receber a benção dessa divindade. E vejam que uma manifestação da cultura celta, hoje, praticamente, é universalizada, né? Nós fazemos isso quase que cotidianamente, bater na maneira como forma de espantar o azar. Falamos com o historiador Sebastião Vianney sobre fatos. E ele não teve piedade de agosto. Não necessariamente tenha razões históricas mesmo, porque algumas coisas ruins aconteceram no mês de agosto, algumas coisas boas aconteceram no mês de agosto, como também em relação a outros meses. O que a gente trata, quando se fala do mês de agosto, é de superstição. E essa superstição remete à nossa ancestralidade, remete aos nossos antigos. É uma maneira de dar continuidade a essa transmissão oral, né? Que é repassada dos mais velhos para os mais jovens. É, professor, mas se houvesse uma polícia dos meses, e às vezes o jornalismo está aqui para isso, agosto, mês 8, seria um cara com uma extensa folha corrida. Olha o B.O., suicídio de Getúlio Vargas, agosto de 54. Renúncia de Jânio Quadros em 1961, o que nos empurrou para a desestabilização política, e logo depois a ditadura militar que começou em abril, mês 4, metade de 8. A ideia não é falar mal de agosto? É o 8, ué. Vamos lá. 1945, a detonação da bomba atômica na Segunda Guerra Mundial. A primeira, 6 de agosto, Hiroshima. E na segunda, em Nagasaki, dia 9 de agosto. Essas duas cenas mostraram que o ser humano pode alcançar o grau 12 numa escala de maldades que vai só até 10. Por isso, vamos insistir. Você tem medo do mês de agosto? De jeito nenhum, porque quem tem Jesus tem tudo. Para mim é um mês qualquer. Nunca aconteceu nada, você também não está nem aí para essas coisas? Não. Agora me conta aqui, passa debaixo de escada? Passo, mas com um pouquinho de medo. O pessoal fala, né, os antigos falam que o mês de agosto, o mês de azar. Não acredito nisso, não. O mundo não para em agosto. Continuamos a viver, a acreditar no amor, no casamento. Mas não é maio, o mês dos casórios? Nesse ateliê, a demanda maior é em abril. 31 vestidos entregues. Agosto já tem 16. Sempre muda, graças a Deus, para melhor, para mais. Mas eu digo assim, teve um tempo, há uns 30 anos atrás, quando a mamãe era bem ativa no mercado. O mês de agosto realmente era o mês de maior baixa, durante o ano. Mas de uma década para cá, isso realmente deixou de acontecer. São 60 anos no mercado de noivas. E as novas clientes, segundo a Luciana, nem sabem nada de agosto, azar. Nessa geração de hoje, muitas das noivas que eu até cheguei a perguntar nesse mês, por conta desse momento, disseram que nem, nunca tinham ouvido falar a respeito disso. A Tânia, cujas mãos talentosas, ajudam no ateliê de Luciana. Ela deixou de casar em agosto. Era para a gente ter casado em agosto, só que aí, alguém da família dele, que eu não lembro mais quem, eu creio que foi minha ex-sogra, ela... Você não está mais casada? Não. Ela pediu para que fosse... Tipo assim, jogasse mais para frente, porque o mês de agosto não era um mês, assim, muito bom, não sei o quê, podia trazer azar, esse tipo de coisa. Não que eu acreditasse nisso. Mas, assim, respeito a ela, a gente deixou, casamos em setembro. E não estão casados até hoje? Não estamos, ficamos só seis anos. Tive duas filhas lindas e o casamento acabou, depois de seis anos. Os cartórios de Uberlândia também confirmam o abandono da ideia de azar e desgosto em casar no mês de agosto. Janeiro, fevereiro e março são piores que agosto. Se você for ver aí os números, a matemática não mente, pessoal. E a história? O que mais diria se já não tivéssemos ouvido quase tudo por aí? Não tem algo melhor ou pior, ruim ou bom. Nós estamos falando de algo que é expressão cultural. E quando falamos de expressão cultural, não estabelecemos juízo de valor. É próprio daquela determinada cultura, é próprio daquela outra determinada cultura, da cultura indígena. Por exemplo, para o Yanomami, as cinzas dos mortos são o bem mais precioso que essa sociedade tem. Para nós, os critérios de valor são totalmente outros. E antes de deixar nosso local de pesquisa e agosto para trás, temos uma questão para agosto, setembro, outubro. Tem que abaixar o preço das coisas, do arroz, feijão, setembro, principalmente a carne, né? Está bem caro. Teve uma noiva que eu achei muito lindo que ela falou. Ela falou, Luciana, a gente está se casando por amor e não tem maldição ou superstição nesse mundo que possa vencer o amor. E eu acredito muito nisso. Eu acho que isso, que realmente o amor é o que prevalece sobre todas as coisas e é maior do que tudo, né? Como ela mesmo disse, o que Deus uniu. Não vai ter superstição nesse mundo que possa separar. Deus uniu, agosto não separa. Agosto não separa. Em agosto, nem setembro, nada. Nada, noivas, nada. Vocês fiquem tranquilas quanto a isso.